A 4P, mano, a 4P é o seguinte, chegou através de uma revista e o DMN e o Racionais, a gente fez, teve uma época que a gente fez palestra em várias escolas, num projeto chamado Repensando na educação. E o Brown e o LF e o KLJ, os caras traduziam muito essa linguagem de racismo e tal, os caras sempre foram mais pra frente. E tinha uma revista chamada, o Malcolm falava poder para o povo, não, poder, não era 4P, é power to the people, é isso, poder para o povo. E aí o X, juntamente com o LF e juntamente com o KLJ, nessa o Brown não estava, falou mano, por que que não tem poder para o povo preto, 4P? Então, o DMN levantou essa bandeira, aí já não era mais o Racionais, era o DMN que levava para essa bandeira, tanto que é 4P. Tanto que o disco cada vez mais preto veio por conta disso. E por que preto? Porque na verdade era negro, negro, né? Tanto que o DMN é defensores do movimento negro. Só que assim, através das informações, através da... a gente vai aprendendo um pouco mais mais e pá, a gente deixou de falar a palavra negro. A gente só falava preto, poder para o povo preto e tal. Tem até umas histórias que assim, cara, por que que falam negro? Na verdade o negro foi inventado. Entendeu? Porque existia, existe o branco, preto, o vermelho e o amarelo. Certo? Que são os povos. Qual que é a raça? Existe raça negra. A gente tem até esse bagulho. Tem raça negra. É raça humana, a raça é uma só. Sim. Entendeu? Então a gente, nessa época, não que falar negro não era certo, mas a gente tinha aquele bagulho de não, mano, a gente tem que falar o que é verdade. Só existe negro no Brasil. Tá ligado? O nigger que fala nos Estados Unidos é os caras meio que gira, que... porque assim, mano, é black panther, é black, é preto, é preto, é preto. E a gente levantou-se a bandeira de preto. Poder para o povo preto e cada vez mais preto. Então assim, a ideia da 4P veio de uma revista que veio de fora, que eu acho que foi o X que traduziu, sei lá, que é uma fala do Malcolm X e a ideia dele do X, do X, do LF e do KLG.